Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil meu nome é Daniel Carvalho, estou aqui perto de uma grota cerrado, é onde eu faço a maioria das minhas filmagens e aqui olha, uma planta que eu já mostrei para vocês antes uma fruta do cerrado, é o Muricy de Ema é um arbusto lenhoso pode chegar a um metro e meio de altura, não passa disso as frutas são essas aqui não estão maduras é um dos Muricy mais adstringentes, que mais apertam a gente tem aquela sensação de aperto na boca mas se ele estiver bem madurinho mesmo, ele é bem gostosinho bem gostoso e pode ser colocado também, por exemplo, tem gente que gosta de colocar na cachaça para dar um sabor especial, um colorido especial na cachaça também pode ser usado e esse é o Muricy de Ema bem gostoso, é só para quem ainda não assistiu está começando a seguir o meu canal agora então, é uma regravação é um material bom e achou no mato aí, vocês que tem costume de andar pelo mato e conseguem identificar pode sim, pode consumir, porque é comestível é saboroso fica mais essa curiosidade e fica aqui o recado que eu sempre deixo para as pessoas é que preservem gente, por favor, preservem o cerrado anda no cerrado, não precisa colher, não precisa quebrar você pode colher a semente, pode espalhar a semente replantar, plantar em vaso vamos preservar o que nós temos de bom porque está acabando justamente porque as pessoas não tem essa consciência um forte abraço para vocês até a próxima